Então pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal W Master. Novamente a gente está fazendo aqui uma série de vídeos. A gente já fez alguns vídeos aqui da Trânia, Trânia T Nova e Trânia T50. Os vídeos já estão aí, fones de ouvidos, Bluetooth muito top que vocês podem conferir. E já lembrando a vocês que nós temos uma playlist aqui de fones de ouvido. Você pode ir lá e achar essa playlist, deixar o link na descrição para você ir lá e ver todos os fones de ouvido. E também temos uma playlist da Trânia. Então todos os fones de ouvido da Trânia vai estar em uma playlist separada. E se a gente receber mais de um fone de ouvido de uma determinada marca, a gente também faz uma playlist desta marca especificamente. E hoje nós vamos trabalhar aqui com o fone de ouvido, aquele fone de ouvido que a gente está considerando pelas imagens, pelas fotos que a gente já viu aqui, do que trata ser um dos mais belos, um dos mais bonitos fones de ouvido que a Trânia já fabricou. Esse aqui é o Trânia T6, tá? Cases em azul do Trânia T nova, que é um dos mais top também que a gente já viu aqui. E na sequência a gente já abriu aqui o Trânia T50. E pelo que parece e pelas especificações técnicas, o Trânia T6 está no meio entre os dois em matéria de requisito e de qualidade. E nós vamos conferir isso agora abrindo esta embalagem aqui para vocês conferirem. Deixa eu já mudar de posição aqui de câmera. Deixa eu baixar um pouquinho essa câmera aqui para poder melhorar a visualidade de vocês. E vamos abrir aqui esta embalagem para a gente conferir o conteúdo desta embalagem normalmente. Agora eu vou abrir com mais cuidado, porque eu quero manter esta caixinha. Conferir o conteúdo da embalagem aqui do Trânia T6. Aí está. Aqui tem já aquele envelopezinho, né? Com os manuais. E aqui, os manuais do Trânia, geralmente, eles mandam pelo menos três manuais. Um, inclusive, em português. Está aqui, ó. O português está aqui. Verdadeiro fone de ouvido. E aqui você vê, ó. Todos os fones da Trânia que a gente recebeu aqui. E ela está dando aí 15 meses de garantia. Porém, você tem 14 dias depois que você compra o seu produto para fazer o cadastro para ganhar esses 15 meses de garantia, né? Talvez seja nesse QR Code que vocês estão vendo aí. E aqui tem outra caixinha. Vamos abrir aqui. Naturalmente, é o cabo, né? E aqui está. É o cabo USB tipo C para você fazer o carregamento dos seus fones normalmente, né? É o cabo branquinho. E aqui está as ponteiras para você substituir as ponteiras caso você precise, tá? E aqui está o fone de ouvido propriamente dito. Que top! Que belo esse casezinho. Esse case muito bonito. Que veio numa versão rosa. Muito bonito. Olha só aqui. A marca Trânia está aqui. A luz, às vezes, atrapalha. Deixa eu mostrar. Mas está aqui a marca. Deixa eu botar bem pertinho aqui para vocês conferirem a marca aí do Trânia. E parece ser um case de alumínio, viu? Não tenho certeza. Mas parece que é alumínio esse compartimento. Muito pequenininho. Se você comparar com os outros, né? O outro ainda é maior um pouquinho. O Trânia T nova. E se você comparar aqui com o Trânia T50, um pouquinho maior também. Aqui você tem o logo na parte de cima. Porta USB tipo C aqui atrás. Mais a sua dobradiça, né? E não estou vendo nenhum ledzinho que indica carregamento do produto. E abrindo aqui, você já tem acesso aos fones de ouvido. Olha só que coisa linda. Muito bonito. É top demais. Mas é um dos mais belos fones de ouvido que a Trânia já nos mandou aqui. Olha só. Estou aproximando bem da câmera para que você consiga ver detalhes do produto. É um produto realmente premium. Vou até pegar outra câmera aqui na mão que eu consigo dar um foco melhor para vocês conferirem a qualidade do produto. Olha só que coisa linda, né? Bonito demais. Nessa outra câmera aqui você tem a percepção da qualidade do produto. Como é belo esses fones de ouvido. Olha só que coisa bonita. Tirar um aqui, que eu estou com a câmera na mão neste exato momento. Tirando um aqui para a gente conferir. Olha só que bonito. Lindo, lindo. Esses fones que estão piscando ali. Olha aqui. Cara, que belo. Bonito mesmo, né? Se a qualidade dele for tão boa, pelo menos em matéria de beleza, é um dos mais bonitos fones de ouvido que eu já tenho visto por aqui. Trânia T6, rosê, né? Vamos encaixar aqui para eu ver como é que é o conforto. Eu já encaixei aqui para poder sentir o conforto, né? Aqui eu não estou conseguindo fazer um bom encaixe. Primeiramente, quando a gente pega ele, a gente acredita que o encaixe seria nesta posição aqui, né? Mas não é. E de acordo com o encaixe aqui, como vocês podem conferir aqui o desenho da modelo aqui da Trânia, eles colocam realmente nessa posição assim para cima, né? Então, e depois que você encaixou, ele fica firme, não cai. E você pode trocar as ponteiras naturalmente para poder facilitar o seu encaixe, tá? Então, de acordo com o seu ouvido, você vai trocando a ponteira e vai achando qual é a opção mais adequada. A partir do momento que eu já encaixei aqui, eu já não consigo mais ouvir nada do que está acontecendo ao meu redor. O exterior fica tudo abafado e os fones ficam confortáveis, né? Muito gostoso de ouvir as músicas nele enquanto você está fazendo caminhada ou corrida. Não cai, tá? Ele está sempre firme aqui. Eu estou caminhando por aqui e ele não sinto que ele vai cair. Ele está firme e realmente é um espetáculo a qualidade desse fone de ouvido quando se ouve na rua. Outra coisa que chama atenção neste fone de ouvido é que você, neste fone de ouvido, assim como no Trânia Nova, você tem o chip da Qualcomm e também Bluetooth 5.2. Isso significa dizer que vai lhe proporcionar uma experiência de conexão, de conectividade com seus fones de ouvido, seu smartphone, a sua TV, muito perfeita, ultra rápida. E você terá aí, de fato, uma qualidade de áudio muito boa. No momento que eu estou gravando essa parte do vídeo é porque eu já testei e já apurei a qualidade de áudio destes fones. E para atender suas chamadas, você possui aqui quatro microfones, que o áudio da chamada da ligação, quando você está ligando para alguém ou recebendo a ligação, fica muito puro e isso faz parte da tecnologia do chip da Qualcomm que está empregado neste produto. Se você estiver procurando o fone de ouvido à prova d'água e suor, esse aqui tem a certificação IPX5, que é muito top. Você pode caminhar no sereno, na chuva, e não vai estragar o seu produto pelo suor. E se você usa muito o seu som de ouvido, corre bastante, a diversão aqui está garantida exatamente pela capacidade. Você percebe, é um produto pequenininho, mas com a capacidade de energia muito grande. Você pode sair e passar 34 horas fora de casa, ouvindo suas músicas, fazendo ligação, ouvindo seus podcasts normalmente, porque você vai ter 34 horas de energia. Você terá 9 horas para os fones de ouvido e mais 25 horas para o casezinho aqui, depois que ele está 100% carregado. E você terá 34 horas de energia para usufruir do melhor áudio e de um dos melhores fones de ouvido que já passou aqui pelo canal. E se você gosta de utilizar os seus fones de ouvidos para jogar seus games preferidos no seu smartphone, ou mesmo conectado via Bluetooth em uma TV, sei lá, você terá aqui baixa latência, significa dizer que a resposta é muito rápida. Você jogou o som automaticamente, você já está ouvindo sem ter delay nenhum. Então é muito prático, muito bom. E eu fiz o teste e gostei muito do resultado que entrega os fones de ouvido, especificamente o T6 em questão. Para utilizar o seu fone de ouvido é muito rápido e prático. Você tira aqui o som de ouvido, põe o seu som de ouvido, sinta-se o conforto, fica tudo perfeito. Você não consegue mais ouvir o áudio externo, só o que está passando no seu som de ouvido que você vai ouvir a partir de agora. E para usar o fone de ouvido, para configurar a primeira configuração, estou fazendo a primeira configuração junto com vocês agora. Basta clicar aqui nos ajustes do seu smartphone, no caso aqui do... eu estou usando Android, do iOS, mesma coisa. Na janela seguinte, você vai clicar em conexões, depois em Bluetooth. Em seguida, ele vai mostrar para vocês aqui os fones de ouvido que você tem no momento. Inclusive, o Trania T6 está aqui embaixo, ele apareceu aqui na parte de baixo. Aí é só você clicar aqui em Trania T6 e ele vai parear, está dizendo que está pareando. Te pede permissão para fazer essa conexão, clica em parear para poder ele concluir. Ele informa uma voz, você ouve uma voz dizendo que está conectado. Se você clicar aqui em ajuste do Trania T6, ele vai te informar automaticamente aqui que esse produto está preparado tanto para chamadas como para ouvir seus áudios. Basicamente, ele está preparado para tudo. Tudo que tocar no seu smartphone agora, você vai ouvir por meio dos seus fones de ouvido. Outra coisa importante é que essa versão do fone de ouvido, o Trania T6, ele também tem um aplicativo que você faz ajuste dos seus fones de ouvido normalmente. Então, você vira aqui, eu já estou com ele instalado aqui, mas é o Trania Áudio, basta que você vá lá na loja de aplicativo da sua preferência. No meu caso aqui, eu vou usar a Play Store. Você digita aí Trania rapidinho, apareceu aqui e ele te mostra várias opções aí de Trania, né? Mas você vai pegar exatamente a primeira opção aqui, que é o Trania Áudio, né? E aí você clica nele. No meu caso, ele está me mandando só abrir porque o meu já está instalado normalmente. Aqui ele já está mostrando aqui o Trania Nova, que eu já tenho, já estou usando o Trania Nova normalmente, então já está ali carregado, mas se eu vou adicionar um novo produto nesse aplicativo, eu vou clicar exatamente aqui no sinalzinho de massa que tem aqui, vamos adicionar aqui, aí ele passa a buscar, né? Ele está carregando, aí tem aqui agora o Trania Nova, que está desconectado e conectado aqui o Trania T6, né? Neste caso, basta você dar um clique aí no seu Trania T6, vamos clicar, e aí ele já começa a mostrar para você aqui. Então você tem alguns recursos, você já pode, inclusive, ativar o modo jogo por aqui, se você clicar aqui ele já fala, inclusive uma voz, ela fala aqui uma voz feminina dizendo que o modo game foi ativado e tem aqui o equalizador já feito e personalizado pela Trania. Então se você quiser balanço, você vai clicar aqui em balanço, ele vai te mostrar aqui o gráfico de balanço pré-definido pela Trania, exatamente aqui neste gráfico, né? Mas se você quiser reforço de graves, aí ele mostra aqui como é que ficaria o reforço de grave, o gráfico mostra aqui para você normalmente, e se você quiser redutor de grave, aí ele subiu os pontinhos, como você pode ver, e reforço vocal. Mas isso aqui são pré-definições, né? Já desenvolvido pela Trania, mas você pode fazer a sua pré-definição de acordo com o seu gosto, de acordo com o seu ajuste, basta você clicar em EQ, personalizar, ou seja, personalizar o equalizador. Basta clicar ali, aí você pode clicar aqui no sinalzinho de mais que está bem aqui, tá? Clicando aí no sinalzinho de mais, ele abre a preferência para você, aonde você vai poder subir uns pontinhos, né? reforçar ou abaixar o ponto de acordo com a sua necessidade, e depois você pode simplesmente salvar isso aqui, ó. Essas são as funcionalidades desse aplicativo, que eu achei muito top este aplicativozinho. Como eu estou no YouTube, está tocando uma música aqui qualquer, né? Na verdade, um sertanejo, Minha Serenata é o que está tocando aí, e aqui é o seguinte, o botão aqui, ele é um botão sensível, né? Ao toque, você tem que apertar mesmo, você ouve o apertar, ele é botão mesmo, ele não é uma telinha touch, não, ele é botão. Aperta uma vez, ele dá pausa, aperta de novo, ele volta a tocar. Para aumentar ou baixar o volume, de acordo com o lado que você está apertando, eu vou apertar 1, 2, 3, aparece o volume aqui, ó, 1, 2, 3 de novo. Agora eu estou baixando o volume, porque eu estou do lado direito, né? 1, 2, 3, já dei pausa sem querer, porque tem que ser rapidinho, né? Porque você tem funções de um toque, dois toques, se você der um toque mais demorado, aí ele faz outra função do que o que você está querendo. No caso, eu quero baixar o volume, então eu tenho que fazer 3 toques rapidinho. 1, 2, 3, o volume baixou. Isso porque eu estou do lado direito, se eu pegar agora o lado esquerdo, eu vou aumentar o volume. 1, 2, 3, 1, 2, 3 de novo, o volume subiu novamente. Alguém te ligou, você não quer atender essa chamada, você vai apertar e segurar por um segundo, ele recusa a chamada e a sua música continua tocando normalmente. E para alternar entre faixas, se você der dois toques do lado direito, ele vai para a próxima faixa. E se você der dois toques do lado esquerdo, ele vai para a faixa anterior. Esse foi o review de hoje. Espero que tenham gostado muito deste produto, né? Assim como eu gostei, gostei bastante desse produto, desses fones de ouvido. Vou deixar o link na descrição do fabricante, link para você comprar esse fone de ouvido. Realmente é muito barato pela qualidade que ele oferece. Fique atento aos preços. Menos de R$300,00, R$200,00 e pouquinho você conseguir comprar este produto na data que eu gravo este vídeo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.